Fala pessoal do podcast mão, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 1º de outubro de 2021 e hoje um programa diferente. Hoje eu tô gravando o programa porque duas horas da tarde tem a entrevista coletiva com o Cássio. Eu vou participar da entrevista no CT Joaquim Grava e pra não ficar muito tarde, pra gente não fazer um programa colado no outro, porque o Diego Bonetti tem o Além do Jogo hoje às sete da noite, né? Então eu resolvi fazer um programa um pouquinho diferente pra não deixar de ter, né? Pra gente ter a famosa live sem ser live hoje, né? O programa da hora do almoço, porque tem assunto. Se não tivesse assunto, não tinha nem por que ter o programa, né? Tem alguns dias que eu prefiro simplesmente não fazer, pra não ficar enrolando vocês, pra não ficar enganando, que eu não gosto de enganar ninguém. Mas hoje tem a questão dos ingressos, que eu acho importante passar, né? Pra quem não viu ainda, o Corinthians colocou a venda dos ingressos pra partida contra o Bahia, terça-feira, no primeiro jogo com venda de ingressos, desde o início da pandemia, né? É um dia histórico, eu diria, a próxima terça-feira vai ser um dia histórico, porque é mais um sinal de que a gente tá vencendo essa doença terrível, né? A gente tá tentando voltar aos poucos à normalidade, aos poucos, com muito cuidado, né? Com todas as medidas de prevenção, mas estamos avançando. Jogo contra o Bragantino amanhã, sete horas da noite, Bragança Paulista, sem público ainda, por opção do Bragantino, que não quis adiar a partida, né? Havia possibilidade dos times do Estado de São Paulo adiarem os jogos desse final de semana, porque o governo do Estado de São Paulo, nesse final de semana, não liberou as entradas e no resto do Brasil tá liberado, então a CBF deu a possibilidade dos times paulistas adiarem os jogos. O Bragantino preferiu jogar, porque tá envolvido ali na na Sul-Americana, tá na final da competição continental. Capacidade da Neokimicaré na terça-feira, trinta por cento, depois no outro jogo do Corinthians cinquenta, no outro jogo em casa cem por cento, tá? Então trinta por cento, quatorze mil e seiscentos ingressos, carga total colocada à venda. Muita gente tinha comprado ingressos para os últimos jogos antes do início da pandemia, aí não teve liberação de público, né? Em dois mil e vinte ainda, então primeiro, hoje sete da noite primeiro, vai ter ingresso à venda para essas pessoas, né? Créditos relativos às partidas suspensas pela pandemia, venda de ingressos, até que seja atingido o limite de vinte por cento da capacidade permitida para partida. Vinte por cento da capacidade permitida para partida, equivalente a seis por cento da capacidade do estádio. Haverá trinta por cento da capacidade do estádio. Então, um quinto desses trinta por cento serão para as pessoas que tinham comprado os ingressos anteriormente, tá? Venda a partir de hoje, sete horas da noite, pelo site ingressoscorintians.com.br e fieltorcedor.com.br. Aí amanhã, sábado, a partir das dez da manhã, abertura exclusiva para os torcedores participantes da campanha Meus Pontos de Volta. Aí dá para vender os trinta por cento, os quatorze mil e seiscentos. Se acabar, acabou. Se não acabar, aí domingo, a partir das dez da manhã, abertura para os torcedores em geral. Abertura para o liberou geral, para a galera que quiser fazer a compra, eu acho que não vai chegar. Eu acho que até lá já vendeu os quatorze mil e seiscentos, mas, enfim, quem não está aí nesses primeiros grupos, pode ter uma esperança, se de repente sobrar, a partir de domingo às dez da manhã. Valores. Norte e Sul, quarenta reais. Leste e superior lateral, cinquenta e quatro. Superior central, cinquenta e quatro. Inferior lateral, oitenta. Inferior central, cem. Oeste superior, duzentos e vinte. Oeste corner, duzentos e trinta. Oeste inferior, duzentos e quarenta. Oeste inferior central, duzentos e sessenta. Camarote e business, seiscentos e cinquenta reais. Estes os preços cheios, os valores cheios. Os descontos para o Corinthians Minha Vida, vinte por cento. Minha história, vinte e cinco por cento. Então, espero ter explicado direitinho aí pra vocês a respeito dos ingressos, né? Meio complicado, mas quem não assistiu, quem não entendeu, assiste de novo, volta lá. O bom do YouTube é isso, você pode ouvir de novo e você vai entender com certeza a respeito da venda de ingressos. Ah, e sobre os outros jogos? Não tem ainda, vai ser provavelmente jogo a jogo até chegar ao cem por cento de capacidade. O Corinthians vai aos pouquinhos assimilando esses torcedores que compraram os ingressos antes da pandemia e que tem créditos a vencer, né? Vai aos pouquinhos colocando esses créditos aí pra zerar e aí a venda volta ao normal. É... Graças a Deus, né? Estamos voltando ao normal aos pouquinhos. É... Falar da MyCare aqui, né? Mandar um abraço pra galera da MyCare, é um programa gravado, mas é bom a gente sempre dar um recado bacana pra galera. MyCare, é... Materiais Médicos Hospitalares, é... Você entra lá no site mycare.com.br, tem as máscaras tripla proteção, máscara KN95, é... Todos os produtos pra você ainda se proteger nessa pandemia, que é muito importante você continuar protegido mesmo com a vacinação, é... Então é muito importante que você entre no site da MyCare e compre as máscaras mais baratas e com qualidade garantida, porque é uma empresa de materiais médicos, tá bom? Aliás, falando nisso, eu pulei aqui, mas é importante a gente falar, ó... Que... Pra você entrar no estádio, você vai ter que ter o comprovante de esquema vacinal completo. Duas doses da Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer ou dose única da Janssen. Ou, no caso de quem não completou o esquema vacinal, comprovante de uma dose da vacina junto com um teste negativo de PCR com 48 horas antes do jogo ou um teste de antígeno com 24 horas antes do jogo, tá bom? Então é importante saber isso. Daí tem a evitar aglomerações, distanciamento, vai ter medição de temperatura, não vai ter torcedores rivais, vai ter álcool gel. Aliás, na MyCare você compra os potes de álcool gel, se você quiser levar álcool gel pra se proteger, tá bom? Entra lá no site mycare.com.br que você também compra os potes de álcool gel. Falar da... do jogo contra o Bragantino, né? É importante a gente falar... deixa eu só pegar aqui, pessoal, rapidinho. Fazer as coisas devagar pra não esquecer nada, né? Do jogo contra o Bragantino, o Cássio vai falar na entrevista coletiva, mas ele não vai dar o time, já estou... eu estou gravando antes da coletiva, mas vou adiantar que ele não vai dar o time, mas deve ser o time que venceu o Palmeiras no derby, tá? Por 2x1 com o Cantilho no meio de campo e o Gabriel Pereira no lugar do jogo. Deve ser esse time. Vou mandar um abraço pro Bruno Silva e pro Roberto Souza, lá da Forte Aço Ferragens. ForteAçoFerragens.com.br Estou aqui com os preços, ó, colunas, 9x15, R$28,00 o metro. Colunas e vigas, R$28,00 o metro. Por aí você compra de R$33,00 a R$37,00. Imagina a economia que você não faz. Em vez de R$37,00, você paga R$28,00. ForteAçoFerragens.com.br O site deles é muito bacana, bastante explicativo, tá bom? Então, é, falar que encerrou a corrida do mês, tá? É, no Pix, corrida do Pix mensal encerrou ontem, mas a da semana ainda tá valendo, tá? Eu tenho aqui, não dá pra colocar no ar, mas é, o vencedor da corrida do Pix foi o Lener da Silva Ogeda. Ogeda, parabéns Lener da Silva Ogeda, você vai levar uma camisa autografada do Corinthians. Aliás, eu tô buscando nesse momento as camisas, as três camisas lá no Corinthians. Tô buscando nesse momento, tem um motoboy que tá indo lá buscar e vai me trazer aqui. Eu vou mostrar assim que eu receber as camisas pra vocês, totalmente autografadas. Parabéns Lener da Silva Ogeda, você levou a camisa autografada do Corinthians. Na, na corrida da semana, ó, vale até hoje meia-noite, tá? Lener da Silva Ogeda em primeiro, tem sete números. Marcelo Roque dos Santos em segundo, tem cinco números. Lázaro Neres Rodrigues é o terceiro, tem quatro números. Rafael Abreu de Freitas e Plínio Correia de Aquino tem três números. Guilherme Fernandes Wagner, Elir Jepson da Silva, Raimundo Pereira Torres e Gustavo Arthur da Costa tem dois números cada. Vai ser o sorteio segunda-feira com esses nomes aqui, tá bom? Então, se você quiser entrar, ainda tem espaço, tem seis vagas ainda pra você participar da corrida do Pix, valendo um quadro da Libertadores 2012, autografado pelo Emerson Sheik, um oferecimento do timesmemoráveis.com.br, timesmemoráveis.com.br. Tá valendo o sorteio, tem nove pessoas concorrendo, são quinze as vagas. Então, tem seis vagas, só mandar um pix pra podcastmão.com.br, e aí já vale a corrida mensal de outubro, que não é a camisa autografada. Eu ainda vou falar o prêmio de outubro, tá bom? Mas se você já quiser participando, tá valendo aí a participação pra outubro, tá bom? A corrida semanal tá valendo ainda o quadro do timesmemoráveis.com.br. Fechou, galera? Muito obrigado a todos aí. Falar que às sete horas da noite tem o Além do Jogo com o Diego Bonetti, e amanhã, antes da partida do Corinthians, cinco da tarde, tem o pré-jogo aqui no canal do Podcast Mão. Não percam o pré-jogo, que é especial, é diferente, é informativo, tá bom? Com o Diego Bonetti, com o Fernando Morales, aqui no canal do Podcast Mão. Amanhã tem Bragantino e Corinthians, o Bragantino na final da Sul-Americana, tá cansado, os caras vão soltar o pé, o Corinthians vai meter cinco a um amanhã. Três a um tá bom, né? Um abraço, até a próxima, galera, valeu!